Caraca, galera! Seguinte, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo! E hoje, mano, eu tô calminho, calminho, porque eu tô bem... Se acalme! Eu vou falar uma coisa hoje pra vocês que provavelmente você vai concordar. Então, mano, se você quer mais desses vídeos assim, Nick Pistola, deixe seu like e se inscreve no canal, porque hoje, velho, é Nick sua verdade, cara. Nick Pistola! Eu quase quebrei meu iPad aqui, velho. É mesmo, é? Mano, eu tenho que falar uma coisa, porque é complicado, né? Eu vou falar alguns pontos aqui da Supercell, que se eles não mudarem, vai acabar. O que vai fazer, cara? Você parar de jogar, mano? Já vai me fazer. Eu duvido que também não vá fazer você. Porque, mano, o jogo, ele tá monótono. Ele tá monótono. Mas vamos por etapa, vamos começar. Digamos que o jogo já não é free-to-play. Ah, vai, é mesmo? Porque Free Fire lá tá bombando. O jogo não precisa você gastar gema pra você ser mestre, entendeu? Aqui no Brawl Stars, você precisa gastar gema pra ser o mestre, o top. Então eu vou falar sobre isso aqui. Eu vou defender a sua causa. Fisca que é o pau do Léo Estrona na cabeça da Supercell. E, compadre, eu vou mostrar já o primeiro ponto aqui pra vocês, que vocês já vão ficar irritados, tá? Bom, estamos aqui no jogo. A gente vai mostrar aqui a primeira parte, que é esse passe de batalha. De recompensa, mano. Olha que recompensas lindas, tá? Olha só. Olha como tá legal. Olha só, você ganha o Colt, você ganha o Bull, mas você ganha a Jessie. Aí depois você ganha aqui o Danamike, o Brock, né? Danamike. E depois, por final, você ganha o nosso querido Bull. Legal! Suave! Eu gostei! Você não gostou? Você ganha o Brawler por subir troféu. Só que aí, velho, tem um porém. Aí você vai subindo, ó, 3 mil, você ganhou 50 ouros. Aí você ganhou ali 25 de pontos desses poderes aqui. Aí você ganhou uma mega caixa. Aí uma outra mega caixa, outra mega caixa, outra mega caixa. Outra mega caixa. Cadê os Brawlers, velho? Você acha que você é abrindo essas mega caixas que você vai abrir todos os Brawlers? Ainda mais que agora tem 24 Brawlers, cara. E olha só. Tu chega a 14 mil e você só tá ganhando uma mega caixa e... Filho da puta e filha, tá mega caixa no cu, cara! Eu não quero mega caixa, eu quero um Brawler novo. Aí vamos lá. Aí vamos lá. Aí você pensou que parou por aí, né? O jogo, pô, cheguei a 14 mil. Eu sou o cara aí, sabe? Porra, vamos sair, vamos pra festinha, me dá um beijo na minha boca. Cheguei 14 mil. Aí gata, ganhei 14 mil, quer ficar comigo? Você acha que você vai pegar alguém com 14 mil troféu, velho? Aí! Em duas semanas, Supercell te dá uma surpresinha. Vamos resetar a temporada. Aí você volta pra 12 mil troféu de novo, velho. Legal isso, né? Você volta, você perde 50%. Se você calcular hoje, 24 Brawlers dá 12 mil troféus, tá? Então se você tiver 14 mil, cair os 50% dos seus Brawlers com 500 troféus, você vai voltar pra 13 mil. Beleza, perdeu só mil. Só mil! Imagina quando você tiver 20 mil! Mano, quando você tiver 20 mil, você vai perder 4.500 troféus. Se eu tiver errado na matemática, foda-se. Se mais vocês estão entendendo o que eu tô falando, caralho, não tem sentido, velho. E outra coisa, você tá pensando que é fácil você, bostinho, chegar aí, ó, com 300 troféu e ganhar 6? Mano, quando você tá com mil, velho, tu ganha 1, mano. Tu ganha 1 e perde 6. É perde 6? Ou 3? Não sei! Mas só sei que você perde muito mais do que tu ganha e só te fode. Então, esse é o segundo ponto aí, esse é o segundo ponto. Essa temporada lixa, cocolenta, juntamente com essas recompensas bosta. E faz o jogo não ser free to play. Free to play! Entendeu? Porque você tem que gastar dinheiro pra você subir. Mano, eu mesmo já gastei mil contos nessa bosta e eu não tenho tudo full. Imagina quanto que os caras gastam pra deixar tudo full, velho. Você tem mil reais aí sobrando, caralho! Uhuuu! Milzão! Aí bota a gema. Você não vai cagar dinheiro, caralho! Porra! Entendeu, manos? Aí outra coisa agora que eu vou falar, velho, pra vocês é a seguinte coisa, mano. Showdown. Showdown agora virou uma putaria! Uma putaria, velho. Pra que no showdown eu vou querer meteoro caindo na minha cabeça, robozão correndo atrás de mim e cura pra me fuder! Porque o cara que tá dentro da cura, fode você, velho. Fode você. Às vezes você tá com porra, você tá pica, mano. Você tá pica. Aí brota uma cura em cima do cara e o cara, ó... Enfia a tora no tão rabo! Beleza, olha aqui comigo. Olha só. Olha o showdown, a Supercell, ela tirou os dois combates pra colocar aquela bosta de encurralados, tá? E agora ela só coloca combate lixo! Mano, só tem combate lixo aqui, velho. A gente vai ver um combate aqui agora. E olha só, eu vou botar até no replay aqui da minha batalha aqui. Eu vou aproveitar pra poder falar sobre duas coisas aqui do showdown. Que, mano, é incrível, velho. É incrível demais. Mano, esse showdown tá uma bosta. Porque antes, eu era o jogador solo. Eu só gostava de subir no solo. Mano, o jogo, aos poucos, ele tá me obrigando a jogar 3x3. Mano, você vai no 3x3, só tem Zé Droguinha, só tem doente mental! Como que você vai jogar 3x3 aleatório? Aí, o que o jogo te obriga? A tu arrumar uma parceria top que o cara tem que estar na disposição do teu tempo e você na disposição do tempo pra ele. Ou seja, você tá em sincronia pra jogar junto. Porque você acha que você, meia-noite, vai querer subir troféu 3x3, você acha que o cara vai poder jogar contigo? Entendeu o que eu tô falando? Então, você sempre vai depender de alguém. Porque se você for no aleatório, tu vai te fuder, meu irmão. Você vai te lascar, vai te lascar. Outra coisa no showdown, olha só. Repara aqui nessa partida. Nessa partida aqui, é um modelo que ninguém tá fazendo dupla. Você tá perdendo, todo mundo tá se encurralando. Isso aqui é estratégia, entendeu? Às vezes, duas pessoas focam em uma porque ela tá encurralada. Então, mata ela e depois entra pro fight. Legal? Mas eu vou criar uma situação aqui que isso aqui provavelmente irrita você. E, cara, eu creio que a Supercell deveria já criar uma coisa pra tirar isso. Por quê? Eles acham mais fácil só tirar um showdown e foda-se. Vai acabar o modo dupla, vai acabar isso no modo de meteoro. O showdown, quem tá fazendo dupla, se ferra. Porque o meteoro fica caindo em cima da pessoa o tempo inteiro. Então, eles fizeram o quê? Fizeram isso, tiraram o showdown solo comum, né? Pra botar com essas porcarias. Agora, eu vou criar uma situação aqui. Olha, duplinha, o cara tá encurralado. Eu poderia ter muito bem matado ele. E isso acontece muito no Brawl Stars, velho. A galera, se esmã que showdown solo, tem que fazer duplinha. Aí você fala, Nick, você também faz dupla. Mas, ô, filha da puta, todo mundo não faz. Eu também tenho que fazer. Senão, eu vou perder, entendeu? Mas, se tivesse um botão ali, denunciar. É igual usar hack no Free Fire. Não tem lá o botão denunciar. Então, se tivesse o botão de denunciar aqui no Brawl Stars, ninguém mais ia fazer dupla. Fez dupla, bane três dias. Fez dupla de novo, bane uma semana. Fez dupla terceira vez, não aprendeu? Desgraça, burro do caralho. Bane um mês. Aí, na quarta, permanente. Foda-se. A conta dele vai pro caralho. E nunca mais esse demônio vai vir aqui a atazanar a nossa vida no jogo. Bom, nego, agora eu vou falar sobre outra coisa aqui. Vocês estão vendo que eu tô falando do meu jeito. Bolado de mariola. Eu vou falar sobre outra coisa. Olha só, mano. Aqui, eu vou pesquisar aqui com vocês. Vocês vão ver que é muito fácil vocês verem o que eu vou falar. Olha, mano. Sugestão de skin no Brawl Stars. Cara, a Supercell, mas é rica, mas é rica a ponto de cagar dinheiro, velho. Dá pra botar dinheiro que eles têm, assim, uma piscina olímpica e todo mundo nadar. E se você quiser pegar mil realzinho, isso aí não vai fazer falta pra ela, porque a Supercell é rica pra caralho. Não é possível com um jogo que uma empresa é milionária não consiga criar uma skin toda semana, pelo menos nova, entendeu? E olha só, se você pesquisar aqui sugestão de skin, é o que você mais vai ver, velho. E o que é mais engraçado, que pra você alterar uma skin é só você ir no punch. Eu já vi uma pessoa que ir no paint do computador e só trocar a cor e fazer uma skin foda. E por que Supercell não faz uma skin foda, velho? Tá, eu posso até aceitar deles resetarem a temporada, aí volta os troféus, mas volta equilibrado, tá? Quem tá com 10 mil, volta lá pra 7 mil. Quem tá com 14 mil, volta pra 10 mil. Quem tá com 20 mil, volta com 12. Entendeu? Aí, cara, isso aí motiva os caras. É igual no Free Fire, não tem lá as temporadas. O cara volta pra ouro, o cara volta pra bronze. Depende do desempenho dele na última temporada. Só que aí que tá. Qual o sentido do cara subir tudo de novo? Além da competitividade. É ele ganhar recompensas no passe de batalha. O que que tem de recompensa no Brawl Stars? Tem porra nenhuma, cara. Acaba que quando você zera o jogo, quer deixar tudo full, só fica naquilo de subir troféu e toma no cu. Duas semanas você desce tudo. Subir troféu, toma no cu. Duas semanas você desce tudo. Meu irmão, a Supercell tá achando que você tem todo o tempo do mundo pra ela? Que porra é essa, velho? Entendeu, clã? Então, mano, é isso aí que eu tinha pra falar, velho. E eu não vou ficar enrolando muito aqui não, porque eu já tô puto. E se você gostou, deixa só o like, porque essas sugestões aqui são muito insanas, entendeu? Então, só pra você deixar no like pra gente divulgar isso pra Supercell, pra ela e ver. Ela ver, caralho, mano, o Nick tá certo, velho. Ele tá bolado, ele tá muito bolado, ele tá... Ele tá porque... Ele tá puto, ele tá indignado com o jogo. Vamos ajudar o Nick, vamos ajudar todo mundo que joga Brawl. Se não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a jogar Free Fire. Digita chifre pra você ver o que que aparece. Vou ter que virar corno, meu irmão. Valeu! Vamos lá.